Salve rapaziada, Diogo Band da Noma de Mídia por aqui. Hoje a gente está em São Paulo, na Apito Arena. A gente está aqui no Baile do Jogador, o evento beneficente organizado pelo Timbaresco, que é um evento que rola um futebol muito da hora, rola churrasco, rola cerveja, mas a missão principal desse evento beneficente é arrecadar grana pra caridade. Então tudo que vai ser arrecadado aqui hoje, tudo que está rolando aqui, vai pra caridade, vai pra uma instituição sem fins lucrativos, que a gente vai botar o link aqui embaixo pra você acompanhar direitinho. É um evento super legal, essa não é a primeira edição, já tivemos campeões em outras edições, mas antes da gente mostrar tudo que vai rolar aqui dentro, bater um papo com a rapaziada que está aí, mostrar tudo que está acontecendo, Manoel, conta pro pessoal como é que rolou esse convite pra gente chegar aqui hoje e o que rolou antes da gente colar aqui na Apito Arena, e logo depois disso vocês vão acompanhar tudo comigo aí dentro. E é isso, galera, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, tamo junto e vamos nessa. TÚNEL DO TEMPO TÚNEL DO TEMPO Abraço. TÚNEL DO TEMPO Marcão, rumo Santos Dumont, meu brother. Vamos nessa aí, amigo. Tamo vindo. Tudo na boa. Mano, na moral, o brasileiro já nasce formado em marketing, velho. E você sem criatividade pra fazer um post no Instagram, né? Pô, caralho, Manoel deu aulas nessa. Depois dessa, Manoel, depois dessa, silêncio, assim, ó. Então, eu tive meu momento tiete, agora, total. Simplesmente encontramos os meninos do Cat Dealer aqui no aeroporto. Falaram isso um salve pra eles, eles são muito simpáticos. Tirei foto, obviamente, porque como fã, eu sou tiete dos outros, então eu tive que tirar foto. Mas é isso. Pronto. Manoel, eu tô muito chateado. Por quê, cara? A gente tá indo pro baile do jogador e a gente não tá indo de gol, cara. A gente não tá indo o que é de gol? Nossa. Sim, gente. Andar de avião, hoje em dia, é caro. Não é barato. Mano, tô indo começar a jogar xadrez, desde que meu R-Tag avisa. Mala de mão do Diogo foi esquecida. Mano, se isso for esquecido, não era o porro. Pessoal, não se preocupem. A mala não foi esquecida, ela veio. Graças a Deus. Como o negócio é no baile do jogador, a gente obviamente veio pra academia. Treinar, né? Porque a gente tem que treinar, porque obviamente amanhã a gente vai ter que ter muita aptidão física. Eu, por exemplo, vou treinar aqui, porque reza a lenda. Vai ter churrasco, então eu vou praticar amanhã o quê? Alterou copismo. Levantamento de copo pra tomar cerveja e é isso aí. Esse copo tá pesadinho. Pô, moleque, copinho de um litro, Fé. E o nosso treino de hoje é uma homenagem ao Júnior, nosso famoso Léo Stronda, do Eurotrense. Se você ainda não ouviu o vídeo, acho que ele vai aparecer aqui, é nesse canto aqui. Clica aqui que você vai entender qual é a desse rolê. Vamos lá, Manoel. Manoel vai mostrar os treinos dele agora, porque o cara tá... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Gente, eu tô emocionado. E o Manoel também, olha ele ali. A cara de felicidade do menino. Porque a gente veio jantar no hotel e aí tinha salada liberada. A gente matou um pratão de salada. Um pratão de salada, beleza. Tá a foto aqui. Tá aí. Aí depois, um prato de carne. Veio também. Aí eu falei, cara, pô, eu queria muito essa sobremesa, mas não aguento mais comer o terceiro prato nesse momento. Aí veio um ser humano maravilhoso que trabalha aqui e falou, pode botar num potinho e levar pro quarto. Cara, eu tô muito feliz. Que coisa linda, gente. Sorte que amanhã tem jogo de futebol e cardio. Olha o Manoelzinho já começando a trabalhar já. Olha o cara aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, mano. É isso. O avião não caiu, estamos inteiros. E vamos lá, vamos começar. Então quer dizer que a gente já tá com visita guiada que já, já... Vocês lembram da Halip, né? Oi, gente. Oi, eu falando fora do microfone. Oi, gente. Sejam bem-vindos ao Baile do Jogador. Daqui a pouco ela vai contar mais pra gente sobre que rolê é esse aqui e é isso aí. Vamos lá, Manoel. Ih, caralho. Olha quem tá ali. Que isso, moleque. Isso aqui. Gostou da surpresa? Caralho, essa é p***, hein? Ó, ó. Manoel. Coisa linda, né? Que queio. Gostou da surpresa? Bolei. Essa eu bolei, essa eu bolei. Me pegou de surpresa, me pegou de surpresa. Bom, galera, já tamo dentro aqui da Pito Arena. Como vocês podem ver, tá começando a rolar ali um jogo. Começando não, né? Porque a gente chegou atrasado, então já tá rolando há muito tempo. Eu soube ali que minha amiga já jogou quatro vezes, já sofreu falta, já caiu, já desistiu. Enfim, já rolou um Aue aqui. Mas tão rolando uns jogos aqui. A gente já mostrou ali atrás também como é que eles estão fazendo a pontuação. Chega aí, Manoel. Filma como é que tá rolando esse jogo aqui. Eu soube que a galera treina pesado pra caralho pra jogar aqui, mano. Vocês viram, tem até... Você viu, Manoel? Tem taça ali atrás. Tem taça. O bagulho treinou pesado aqui. O pessoal aqui, ó. Amigos, amigos, futebol à parte, mano. Porque pelo amor de Deus, a galera tá jogando sério. Vem cá, Manoel, ó. Mostra os lances ali, ó. Chega aí. Canto esquerdo de baixo. Quer apostar? Ó. Ih, não dá. Tem jogador ali pra atirar agora. Chutou. Ai, doeu, hein. Bom, rapaziada. Agora eu vou dar uma volta aqui com vocês pra apresentar um pouquinho da estrutura. Que foi feita com muito, muito carinho. Então vamos lá. Vocês vão ver as coisas legais que estão rolando aí. Vem comigo. Bom, ali como vocês podem ver, já é o espaçozinho pra resenha. Tem a galera resenhando ali. Aqui tem coisa boa. Open bar de pizza. É, por enquanto ainda não tá rolando bebida alcoólica. Mas reza a lenda que já já vai começar. Podem ver aqui que tá muito bem decorado o bar. Mas vamos lá. Vamos mostrar o que que tá rolando aqui. Tem os vestiários ali. Mas vamos pra cá que pra cá tá mais interessante. Chega aí. Aqui, como eu falei, já tá rolando o churrasquinho, né? Pô, galera preparando as coisas aqui na hora. Bebidas não alcoólicas aqui. Mais vestiário. E lá atrás tá rolando uma sonzeira. Os placares. A taça. E uma resenha. Vamos lá que a gente vai mostrar ali agora pra vocês também. Chega aí. Ó, aqui atrás então é a zona principal. A zona principal ficou ótima. É a área principal que tá rolando resenha da galera. Ali fica o placar que o Manuel vai mostrar daqui a pouco pra vocês. Tá rolando uma galera tocando. Tem um futebol de mesa ali que eu também sou uma merda. Não sei jogar isso. Mas a galera tá ali jogando, né? Então, tipo, aqui é a área principal da diversão. Que o pessoal vem pra sentar, curtir, se divertir, ficar numa boa. Enquanto pra lá tão rolando os jogos que a gente vai mostrar mais cena pra vocês daqui a pouco. E daqui a pouco a gente vai começar também a trocar ideia com a rapaziada que tá aí. Manuel, mostra um pouco essa área aqui pro pessoal. E daqui a pouco a gente já volta. Me perguntaram o porquê que eu não tô jogando, né? Cara, eu vou contar um segredaço pra vocês. Mano, eu sou um merda no futebol. Eu não sei jogar. Eu sou muito ruim. Eu era goleiro quando eu era criança jogando futebol no time da escola. E eu era um goleiro ruim. Se eu entrasse aí, com certeza eu ia apanhar. A galera ia ficar puta comigo. Porque eu sou muito ruim mesmo. Então eu vou ficar aqui só nas birits e fazendo vídeo. Birits, viu? Tô me hidratando, cara. Tem que compensar. A vida é equilíbrio, cara. Um pouquinho de droga, um pouquinho de... Ah, que golaço! Não foi um golaço, não. Foi mó frango, mó cagada, na real. E já estamos aqui com a nossa primeira jogadora de hoje. A Liena Le Box, para os mais íntimos. Por favor, declaração antes do jogo aí. Quais são suas expectativas? Treinou muito pra chegar até aqui? Como é que tá a aptidão física pra jogar? Por favor, fala um pouquinho sobre o campeonato. Pô, a gente vem de um treino forte aqui, né? Todo mundo já preparado. A gente sabe das dificuldades aqui diárias do jogo, do treinamento. A outra equipe também vem muito bem preparada aí. Mas a gente tá pronta aí pra mostrar porque que a gente veio. E vamos fazer uma boa partida. É isso aí, preciso ir lá. Caramba, jogadora. Vamos acompanhar ela lá. Vem cá. Vem cá. Salve, rapaziada. Estamos aqui com o Vitor Flossi no ambiente adequado aqui das bebidas. A gente vai entrevistar ele porque ele falou que veio muito bem treinado aqui, lutando pra esse ano o time dele ser campeão, porque eles são os atuais vice-campeões, né? Então como é que foi essa preparação? Conta aí pra gente um pouquinho. Como é que foi isso? Olha, em 2022 a gente veio como surpresa, a primeira aparição. A galera não sabia o que esperar. Mas os nossos DJs são bons. E aí a gente, esse ano, veio com reforços. Outros novos DJs que entraram pra gravadora. Então todo mundo que tá no nosso time é DJ da gravadora. Faz jabá, faz jabá. Qual o nome da gravadora? Cactoons Records. Vamos botar link, vamos botar tudo aqui. Tudo, arroba, arroba Cactoons Records. E a gente tá aí preparado pra ganhar. Vambora, vambora. A gente perdeu pro time do Guns o cheiro de after. Mas é isso, vamos ver aí. No ano passado, então agora vamos ver quem que vai levar. Vamos lá, vamos lá, galera. Então, Vitor, você vai jogar agora ou você vai jogar daqui a pouco? Agora é o próximo aí, ó. Então é isso, vamos lá. Vamos deixar o jogador aí se preparar mentalmente, porque reza a lenda que ele vai trazer hoje grandes surpresas em campo e vai fazer gol. Se rolar gol, vai rolar dedicatória, vai rolar mortal pra trás? Não, mortal pra trás não, mas a dedicatória eu prometo. Então já, então vamos acompanhar aí o Vitor. Caralho, moleque, muito piloto de drone. Porque assim, a gente é aqui assim, tipo, a gente vai trabalhar. Tá ali o drone. Aquele pontinho ali. Bom, rapaziada, tamo aqui com o jogador mais caro do rolê, o Jorge. Qual é, Jorge? Fala, o que você achou do jogo? Muito bom, muito bom. E você tá esperando o churrasco? Entendi, entendi. E o que mais você tem a declarar? Acho que ele não quer ser entrevistado. Tá tudo bem, Jorge, tá tudo bem. Fala, rapaziada. Tô aqui com o Halipe, com o Tim Baresco, os donos desse rolê todo aqui. E a gente vai conversar agora um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho mais tranquilo, sobre como surgiu essa ideia, o que ela significa, por que ela foi feita, e quais são os planos pra isso, por que a gente juntou aqui tantos ritmos nesse evento, enfim. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, e vou começar aqui agradecendo ao Tim, obrigado pela entrevista. De nada. Me conta um pouquinho aí sobre por que desse evento e como é que ele começou. Eu comecei a tocar aqui no Brasil faz seis anos, eu acho. Eu fiz amizade com os caras que você conhece, que chamam o Thales, e quando eu tava aqui no Brasil, eu tava sempre com ele, e o amigo dele jogando futebol. E daí sugeri a ideia de fazer um evento com os amigos, no começo foi só amigos, pra chamar o povo da música eletrônica, e fazer um evento do dia com churrasco, tudo isso. E é isso, né? É isso. E Halipe, me conta um pouquinho sobre como é que você entrou nesse evento, e a partir de que momento você começou a fazer parte disso aqui tudo? Então, é engraçado, porque na primeira edição, em fevereiro de 2020, eu trabalhava aqui na arena, como pessoa física, por assim dizer. E aí o pessoal, nos grupos de WhatsApp, caracola, Halipe, vai ter um campeonato de DJ e tal, vou te mandar o convite. E eu já tinha visto o Tim uma vez aqui, mas zero associação. Quando eu vi, eu falei, maluco, eu trabalho nesse lugar. Tipo, vai acontecer comigo aqui dentro. Nisso, eu acabei sendo convidada pra participar, fui pro time feminino, a gente começou a pegar amizade, e aí eu meio que fui assim, entrando devagarzinho. Tudo que eu podia ajudar desse lado, na época que eu trabalhava aqui na arena, fui dando dicas e tal, tal, tal. Aí, infelizmente, né, pandemia aí, tudo parou. A gente fez uma edição o ano passado também, um pouco mais fechada, com menos público. E aí, esse ano, eu encabecei mesmo a organização, o planejamento que eu tinha, e aí a gente tá indo. Essa ideia de misturar vários ritmos, né? Porque uma coisa até que o Manuel perguntou, que eu achei super legal, foi por que que mistura vários ritmos além da música eletrônica? O que você quis trazer com essa ideia? A proposta do evento, a primeira proposta é ajudar o povo que presta, né? Depois foi amigo do amigo, que traz amigo, foi um círculo pequeno que cresceu com as edições. Agora tem mais povo, tem jogador, tem DJ de todos os estilos, tipo isso. A coisa foi crescendo mesmo, né? Foi tomando. E como é que surgiu a ideia, assim, também de, tipo, surgiu essa ideia com os amigos, achei, pô, da hora. Mas a partir de que momento vocês clicaram e falaram, poxa, dá pra fazer uma coisa a mais? Dá pra ajudar um pessoal com isso? Como é que foi? Você já tava embarcada nessa época, Rabir? Como é que foi? Não, quando eu cheguei na primeira edição, o Tim já tava meio que um evento todo feito, praticamente. Exatamente. Já tava com a questão das doações, tudo certinho. Eu entrei na época, né, meio que assim, ajudando um pouquinho ali e tal, mas nessa questão de, tipo, o que a gente podia fazer de legal. E aí, depois que a gente começou a conversar, no sentido de eu ajudar mais, a gente pensou que o ideal é sempre, no caso, aumentar o evento pra poder ajudar mais pessoas possível. Então, a gente sempre tá batendo na tecla, todos os dias nos grupos a gente reforça pra trazer as doações. Quem não puder trazer, pode mandar entregar aqui na arena pra gente. Hoje, inclusive, a instituição que a gente vai ajudar vai chegar mais tarde, no momento de levantar a taça pra vir buscar, né, as doações e participar da resenha também. E como é que foi pra você essa sua vinda aqui pro Brasil? O que que te chamou tanto a atenção que eu já ouvi e reza a lenda que você adora o Brasil? Qual é a principal diferença, assim, que você sente no Brasil pra França? O povo é mais caloroso aqui. Isso é uma... É verdade. O povo na Europa é mais fechado. Infelizmente, nós somos mais... Introspectivo. É. Exatamente. Não sei se é... Não é tímido, é diferente. A cultura, né? A cultura é diferente. O brasileiro gostou de abraçar, de... Sim, sim, sim. Eu falo isso pra todo meu amigo francês. Quando você chega no Uber aqui, em três minutos ele vai ser o melhor amigo. Na França... É verdade. Tá chamando até no almoço de todo mundo. Infelizmente, na França, ele não vai parar com você. É verdade. É o trabalho dele, ele vai te levar lá e ponto. E pra eu saber um pouquinho da visão de vocês dois, assim, agora, né? Pode ser um depois do outro. Quais são os próximos planos pro baile do jogador? O que vocês estão esperando mais pra frente? Como é que a galera que tá vendo esse vídeo pode ajudar de alguma forma em algum outro momento? Enfim, o que vocês estão planejando aí? Me dá a sua visão, Rali, que depois eu vou perguntar a mesma coisa pra ele. Então, atualmente a gente tem o link da Vaquinha, tá? Que eu vou pedir pros meninos deixar na descrição, pro pessoal poder ajudar. Lá vai ter mais informações do projeto, como que funciona um pouco mais as edições e como a gente escolhe as instituições pra poder ajudar. A meta é pras próximas edições, primeiramente, fazer duas edições ao ano. E fiquei sabendo, assim, que a gente tá querendo chegar no Rio, hein? Opa! Aí sim, hein? Alguém me disse, assim, nada confirmado. Ouvi boatos. Da hora, da hora. E os seus planos, Tim, pra isso daqui? Tem uma demanda pra Rio de Janeiro. Eu ia falar isso, porque Rio de Janeiro, pô, pelo amor... Imagina só, futebol, galera, churrasco e aquela vista de praia linda, de lá. Coisa que aqui em São Paulo não tem, né? É, mas hoje tem solo. É! Na primeira edição foi o Toró, que alagou a arena e a gente jogou de bate-chuva. A gente se conheceu no evento passado em bate-chuva, né, El? Exatamente. Foi quando você me convidou pra cá. Exatamente. Eu apoio, quem apoia o Tim e a galera dele ir lá pro Rio de Janeiro, dá uma votada aí e a gente vai anunciar como é que vai rolar os próximos. Não, estamos pensando pra fazer uma edição em dezembro. Então, não sei se vai, mas vamos tentar. Legal, hein? Legal. Porque a gente tá no evento agora planejando já o próximo, né? Ah, mas é assim, né? Então, a cabeça aqui, tipo, comendo um churrasquinho aqui e falando... Hum, e se na próxima edição a gente colocar isso? Da hora, eu apoio pra caramba você no Rio de Janeiro, até porque pra gente a passagem é mais barata. É hospedagem na sua casa? Pode ficar. Ah, então, Tim, fechou? Pode ficar. Eu não. Já me comprometi, né? Me fudi. Se tá na internet, é verdade. É isso, é isso. Tim, muito obrigado. Parabéns. Tá, parabéns pelo evento. A próxima edição vamos fazer a entrevista de novo juntos. No Rio de Janeiro. Vamos na praia. De sandália. De sandália. No futebol. Vou levar o Tim pra conhecer a praia de Itacoatiara e pra tomar um mate natural na praia. Aí ele vai entender. Biscoito. Aí ele vai entender. Tim, fala biscoito. Biscoito. Fala bolacha. Carioca. Bolacha. Ania. Biscoito. Paulista, paulista. Enfrancais, cê é como? Cê é biscuit, pai? Biscuit. Cê é pra bolachar, enfrancais. Eu pensei. Bom, é isso. Vamos terminar por aqui também pro vídeo não ficar muito longo. Tim, muito obrigado. Obrigado. Halip, obrigado demais também. E é isso aí, galera. Tamo junto. E o vídeo continua. Porque a gente ainda vai filmar a rapaziada que ainda vai jogar. Porque a galera aqui, ó. É praba. Parque final e semi-final. Vamos ver qual vai ser o time vencedor dessa edição, hein? É isso. Vamos que vamos. Valeu, valeu. Valeu. Tchau. 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 Fazer uma parada. Curiosidade sobre o Vitor Luke. Ninguém sabia. Você sabia que o óculos dele é de grau, não é só escuro? E é todo emendado de arame. E é todo no estilo. Não é emendado, é customizado. Exatamente. Então tô sabendo aqui que você teve um grande jogo hoje, porém com alguns problemas aí. Vitor, o que você achou do evento do baile do jogador de hoje? Mano, eu acho que é muito pouco uma vez por ano, né, velho? Concordo. Mas é, mano, muito foda. Eu acho que é o baile mais massa, assim, de colar, de reunir. É com futebol, cerveja que a galera gosta, churrasquinho, né? CDJ pra galera tocar que é só DJ. E, mano, futebol. Bom demais, bom demais. E o seu jogo, mano? Tu jogou bem hoje, você se preparou fisicamente. Rolaram aí boatos de que você tava treinando na academia, lá no navio. Você botou foto lá treinando. Como é que foi esse treinamento? Foi muito pesado. Como é que foi o resultado desse treinamento aqui pro jogo de hoje? Mano, eu fiz um intensivão de seis meses pra hoje. Acabei perdendo o pênalti que tirou o meu time. Eu tô frustrado. Se eu vou entrar naquele avião, eu vou botar aquele quilamar no talo. Mano, é muito bom reunir com os amigos. Mano, fazia tempo que eu não vi uma galera, porque a gente só vê no backstage. E você não vê a pessoa, tá ligado? Não dá tempo nem de trocar ideia, né? Ali trocando CDJ. Eu tô com a playlist que eu vou tocar na cabeça. Você não tá ali mesmo. Pode crer. Aqui você tá de boa. Pode crer, pode crer. Paulo Vitor, não o Vitor Lowe. Ah, aí, ó. Viu? Hoje é outro... Não é outro personagem, né? Outra pessoa que tá aqui mais tranquila. Hoje é uma coisinha mais de boa. E deixa eu te falar, se rolasse um outro baile do jogador em qualquer outro lugar do Brasil, onde você acha que deveria ser? Floripa. Caralho, Floripa. Essa é absurda. Porque eu moro lá, tio. Essa é de Floripa? Mano, é porque... Não, eu sou de Goiânia, mas eu moro lá. Não, eu tô ligado. Você tá morando lá. Cara, lá é simplesmente o melhor lugar do Brasil disparado. Exatamente. Lá a gente ia pegar, sei lá, uns visual mais massa, um bagulho mais praiano, né? Tinha que fazer ali na região mais sul da ilha. Mais sul da ilha. E fazer tipo uma quarta-feira, desce lá pra casa pra nós fazer um churrasquinho. Aí, ó, que a galera vai ver esse vídeo e vai se sentir convidada, hein, mano? Vai se sentir convidada. Bom, mas em Floripa ia ser absurdo mesmo. Ia ser absurdo. Tem que brotar, mano. Tem que conhecer. Floripa é uma das, sei lá, mano, das cidades mais lindas que eu já visitei. Tenho o prazer de morar, né? Infelizmente, às vezes, eu não fico tanto tempo lá pra desfrutar. Mas, pô, ia ser irável. Você acha importante essa galera tá incentivando esse lance de caridade, de ajudar instituições que vão ajudar outras pessoas? Você acha isso da hora, ter juntado música com isso? Você acha que tem tudo a ver? Como é que é? Cara, eu acho que tem tudo a ver. Porque a partir do momento que, provavelmente, todo DJ aqui tá com o seu sonho em primeiro lugar. Você ser DJ, mano, é um bagulho de ter muita personalidade, tá ligado? Nas suas atitudes, nas suas convicções. Tipo assim, se tu chegar na sua alma e falar, mãe, você é DJ. Ela não vai falar assim, meu filho, você vai ser o melhor DJ do mundo. Ela fala, mano, como assim, tá ligado? Não existe essa profissão na faculdade. Então, assim, acredito que tá todo mundo vivendo do sonho mesmo, né? Sim. Assim como tu, sei lá, tá fazendo o seu corre e ele tá fazendo o dele, que é um bagulho que vocês acreditam. Então, mano, quando você tá vivendo do seu sonho, você só quer que outras pessoas também realizem o sonho delas. Pô, da hora. E se a gente pode ajudar, é muito mais foda, mano. Pô, tipo, você quer... Papo reto, hein? Papo reto, hein? Você quer trazer a renda, seu bairro, sua sociedade, seu país. Você quer que todo mundo se conecte assim como você conseguiu, pô. Então, tipo, eu acho que essa vaquinha é só uma pequena parcela do que a gente pode fazer pelas pessoas, né? E tem que ter essas ações, né? Da hora, mano. Tem gente que realmente tem necessidade financeira, né? Problemas financeiros, a gente tá podendo ajudar e incentivando com o nosso, sei lá, velho, nossa arte, né, mano? É isso. Nossa presença ali de... Caralho, papo retíssimo, né? Pô, tá maluco, mano. É isso. Mas acredito nisso pra caralho mesmo, que, tipo, que quanto mais você puder incentivar outras pessoas a ser felizes e a realizar os sonhos delas, seja qualquer ação que você faça... Mais completo tu é. Com certeza. É isso que te traz, pô, plenitude, né, bro? Inspiração. Plenitude e aquela tranquilidade de dormir, sabe? Mano, amanhã eu vou fazer mais. Caralho, pô, velho. Bagulho doido. Caralho, velho, o bagulho ficou sério. Pô, irado, pô. Victor, obrigado, meu brother. Não vou estender muito, não, porque tem outras pessoas querendo te entrevistar aí também. Ele tá numa entrevista aqui, coletiva de imprensa, tem uma fila imensa aqui agora pra entrevistar ele. Não vou mais tomar muito tempo dele. Obrigado. Tô, filho, por... Ih, caralho, é isso. Tô, vou liberar ele. Obrigado, mano. Não vale isso aí, não. Antes de pegar no antidote, ninguém se pegar no antidote. No próximo, se pegar no antidote, o melhor. Não, ninguém tá puro, ninguém é natural. Ninguém tá puro nessa p***, não, velho. Pô, o time que eu tava jogando mais magro do que eu tava passando. Sabe, rapaziada, tamo aqui com o Gustavo agora, depois de um jogão, né, meu cara? Eu soube que dessa vez, infelizmente, não deu, né? Dessa vez não foi. Conta um pouquinho aí pra gente sobre como é que foi essa experiência desse jogo desse ano, se o campeonato foi muito mais concorrido, se a galera tava jogando de verdade ou era só pela zoeira. E dessa vez você vai, infelizmente, deixar a taça partir, né? É, dessa vez a taça não vai com ele. Não é nossa? É. Mas vamos lá, conta pra gente aí como é que foi essa experiência, meus amigos. Primeiramente, mano, queria dar parabéns mais uma vez aí pra organização, pro time Baresco, pra toda a galera que organiza esse evento, que além de ajudar as pessoas, ele une a galera, né? É uma galera de DJ que, tipo, que às vezes não se vê o ano inteiro e acaba chegando num evento, que é um evento de entretenimento e todo mundo se encontra. Pô, isso aí, primeiramente de tudo, isso é o mais legal. Campeonato ano passado, fomos campeões, viemos preparadíssimo esse ano, mas, infelizmente... Mas as equipes tão muito fortes, cara? Tão muito fortes as equipes? As equipes tão boas, pô, tão boas. A gente perdeu nos pênaltis, né? Pênalti é loteria. É isso, é isso. Não, o outro cara lá agarrava bem, velho. O maluco era o costplay do Alisson, Manoel. Depois você bota aí uma imagem dele que o maluco é igualzinho. E pro ano que vem, vocês vêm preparados, vêm aí pra jogar também? Com certeza, pô. Vamos manter o mesmo time, vamos vir preparado. O técnico vai mudar? Tem alguma coisa que vai mudar ou não? Ah, então. A gente não tem técnico, né? O técnico somos nós mesmo. Mas é isso, vamos vir o ano que vem, forte de novo. E quem sabe... Quem sabe na próxima vocês levam o Bi, né? Levam o Bi. É isso aí. O Bi. Estamos em busca do Bi. É isso, então. Obrigado, Cristavão. Tamo junto, meu caro. Valeu. Melhoras aí pro teu joelho também, meu camarada. Obrigado, velhão. É, né? Você aí, lesionado. O jogador que é jogador é isso. Entrega o sangue. A idade tá chegando. Te entendo. Vamos, cara. Vamos, cara. Nós, né? O jogo é o seguinte. É o vídeo que eu mais vou botar pi. Vai ser esse da final. Acabei de lançar um também. É campeão! Salve, pessoal. Estamos aqui com o Tiagão agora pra falar um pouquinho sobre o que eles fazem. Contar um pouquinho da história deles pra gente. Por favor, Tiagão. Se você puder contar um pouquinho de vocês, pra todo mundo conhecer o que vocês fazem, quem vocês são. Olá, pessoal. O nosso projeto se chama Caridade em Ação. Nasceu em 2017. Na necessidade de atender e mudar o mundo ao nosso redor. Hoje nós atendemos pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Um lar de longa permanência e um lar de curta permanência. Que é o antigo orfanato e os asilos. A gente leva alimentos prontos pras pessoas em situação de rua, roupas, cobertores. E nesses lares a gente leva alimentos e também a nossa presença, fazendo festa, animando o pessoal que fica um pouquinho lá. Esse é um pouco do nosso projeto aí que já completa agora em agosto os sete anos. Caramba, que legal. E só pra saber como é que as pessoas podem achar vocês, caso elas queiram entrar em contato, inclusive ajudar também. Como é que as pessoas podem saber como encontrar vocês? Pode procurar pela nossa árvore lá no Instagram ou no Facebook. Caridade em Ação. Sem cedilha, tudo junto. Caridade em Acau, né? Mais tranquilo de achar. Beleza. Beleza. Poxa, Thiagão, eu não vou tomar muito tempo de vocês aí, porque vocês já estão organizando as coisas, mas de qualquer forma, muito obrigado, tá? A gente que agradece a parceria. Gente, olha, sigam eles, ajudem, né? Entrem em contato, falem com o Thiago. E é isso aí, Thiagão. Muito obrigado, tá? Por esse papo super rápido, mas acho que isso é tão importante, tá? Muito obrigado. Obrigado mesmo. E assim se encerra mais um Baile do Jogador. Espero que vocês tenham gostado do que vocês viram por aqui, que vocês tenham conhecido umas pessoas bacanas. Vocês viram que a galera tava aí num clima super legal, apesar da final ter sido pegada mesmo. Mas é isso, cara. O Baile do Jogador é um climão de muita amizade, muita música, churrasco e uma coisa muito bacana que é fazer bem ao próximo. Espero que você tenha curtido pra caramba esse vídeo. Se você gostou, não deixa de deixar aqui o seu comentário, seguir também aí o Baile do Jogador, Tim Baresco. Não deixa de seguir todo mundo aí que vai aparecer na tela. Nosso agradecimento especial aí pra Halip e pro Tim Baresco que convidaram a gente pra vir aqui hoje. E a gente com certeza vai estar no próximo Baile do Jogador também, porque é um evento incrível. Se você ainda não veio, venha. E é isso, galera. Mais uma vez, Diogo Band da Noma de Mídia. Como sempre, tamo junto e é só o começo. Valeu, valeu. Qual é o maneirinho? Não, tô ligado, mano. Pô, foi irado. É, eu sei, imaginei que você tivesse show mesmo, mas é isso, cara. Não, o próximo com certeza eu vou estar lá. Demorou, mano. Tamo junto. Foi muito foda. É, quem sabe vocês não colam lá no Rio em algum momento. Demorou, irmão. Tamo junto. Valeu.